Hoje no nosso programa, como eu falei, a gente vai fazer muitas e muitas homenagens à grande atleta Valeuska, ela que morava em São Paulo e infelizmente nos deixou. Todo mundo se surpreendeu com essa triste e lamentável notícia, até porque nós estamos falando de uma mulher de 43 anos apenas. E a equipe da Record TV, o repórter Bruno Piciato, foi até o prédio onde Valeuska morava e local da tragédia. E ele vai trazer mais informações em relação a esse acidente, ela que completaria 44 anos agora em outubro. Bom, vamos entender isso. Bruno, bem-vindo. Oi, Rafael, a gente imagina como o pessoal de Uberlândia e de Minas Gerais também estão tristes com essa notícia. Nós também fomos pegos de surpresa. Eu estou exatamente em frente ao prédio, é esse prédio aqui onde a Valeuska morava e onde aconteceu essa ocorrência muito triste. A gente ainda não acredita em tudo que a gente ficou sabendo, mas fato é, a ex-jogadora de 43 anos faleceu, morte confirmada. E a causa da morte, lembrando, a gente fez tudo com muito cuidado, muita apuração do jornalismo da Record. Fomos até o Distrito Comissional aqui próximo para saber as informações. E o delegado confirmou que a causa da morte foi uma queda. Ela caiu do 17º andar. Ele confirmou uma informação também, de que ela e o marido, eles têm um apartamento nesse prédio, um apartamento grande, só que esse apartamento é locado. Ela subloca para alguém e aí ela locou um apartamento de uma metragem menor aqui, onde ela vivia e foi de lá que ela caiu do 17º andar. A ocorrência foi por volta das 6h30 da tarde. Foi chamada, trocou, mas já não tinha a menor condição. Só para localizar quem é de Uberlândia, quem é de Minas Gerais, não conhece muito bem, é muito próximo à Avenida Paulista. Se a gente olhar ali ao fundo, aqueles carros que estão passando, ali é a Avenida Paulista, a avenida mais famosa, mais importante de São Paulo, e a Valeus, que então morava aqui. Ela estava divulgando o livro dela, depois que ela parou de jogar, aí no Praia Clube, ela estava divulgando o livro, também um documentário. Ela que é campeã olímpica, ela ganhou muitos títulos também pelo Praia Clube, mas é uma heroína do esporte brasileiro. A gente segue acompanhando todos os detalhes da investigação, porque, como eu disse, a causa da morte foi a queda. Agora a polícia quer saber por que ela caiu, o que causou a queda. O delegado conversou comigo também, de antemão, disse que não tinha nenhum sinal de violência dentro do apartamento. Então não teve arrombamento, não teve nenhum roubo, assalto. De fato, ela estava sozinha. Agora a polícia vai fazer uma perícia para tentar entender por que, o que causou a queda, então, da Valeusca, que morre aos 43 anos. Uma notícia muito triste, ela que completaria 44 anos agora em YouTube, né, Rafael? Perfeito. Obrigado, viu, Bruno? Bruno com a gente, trazendo todos os detalhes, gentilmente, né? Falando sobre o local onde tudo aconteceu, o local dessa tragédia. É um prédio muito bem localizado em São Paulo, que fica muito próximo à Avenida Paulista. A Avenida Paulista não é só a principal via mais conhecida de São Paulo, mas estamos falando de uma das principais do nosso país, né? No nosso país. E estar próximo à Avenida Paulista é estar próximo de vários espaços onde você tem acesso ao metrô e você pode circular tranquilamente pelo São Paulo, pela capital. Uma situação muito triste, ela que vivia ali com o marido, e claro, agora o trabalho vai ser feito de investigação. Mas fica aqui as nossas homenagens, o nosso respeito aos familiares, aos amigos. E daqui a pouco, aqui no Balanço, a gente vai entender quem foi a Valeusca aqui. Quem foi a Valeusca aqui? Quem foi essa atleta que viveu aqui, que compartilhou aqui com várias e várias pessoas o amor que tinha pela cidade, o amor que tinha pelo esporte, a convivência que ela tinha com diversas e diversas pessoas. Quem foi a Valeusca? Aquela que ia no mercado, aquela que ia no salão de beleza, aqui. Aquela que se dedicava ao esporte, aquela que era apaixonada, era uma grande liderança de grupo sempre, todas as colegas diziam isso. Então hoje, no nosso programa, muitas e muitas homenagens e também uma reportagem para entender quem foi essa atleta aqui da nossa cidade e o que pessoas ligadas a ela têm a dizer depois de tudo isso. Choca todo mundo, né? Não tem como, né? Todo mundo chocado em relação ao que aconteceu com ela. Todo mundo chocado em relação ao que aconteceu com ela.